Essa banana foi atacada por bananas zumbis no Stumbleguys! Agora ela vai tentar fugir e vai pedir ajuda pro grande ninja banana! Pois só ele tem as grandes técnicas de escudo e de atirar blocos pra defender todo o Stumbleguys! Nossa, eu preciso chegar rápido na minha casa! Eu fiquei sabendo que tá tendo uma invasão zumbi de bananas no Stumbleguys! Será que elas vão me capturar? Você tá doido? Ei, você aí! Você tá ficando sabendo da invasão zumbi que tá tendo no Stumbleguys? Toma cuidado, hein! Ah, eu quero cérebro! Volta aqui! Vou te pegar e te transformar! Eita pega, mano! É uma banana zumbi! Você faz parte dos zumbis que estão invadindo o Stumbleguys? Claro que faço! E você daqui a pouco vai ser um de nossos zumbis! Sai fora! Não, não, não! Ele me acertou! Você é doido? Por que você tá fazendo isso? Ah, porque eu sou um zumbi! Eu fui transformado e eu não lembro mais de nada! Eu só lembro que eu sou um zumbi e eu tô doido pra transformar geral em zumbi aqui no Stumbleguys! E quem vai poder me salvar dessa banana? Você tá doido? A banana zumbi! Ela vai me pegar, cara! Ai, 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 ai! Por favor! Socorro! Ah, 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 ah! Toma! Você não consegue escapar porque eu sou a banana zumbi mais forte de todos os Stumbleguys! E nós vamos invadir e fazer um exército de zumbis pra capturar todo mundo aqui! Caracas, por favor! Não faça isso não, banana zumbi! Você tá doido? Ei, você aí, banana! Por favor, me ajude! Ah, 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 ah! Essa banana aí, ela já vai... Daqui a pouco vai virar zumbi também! Não tem como ninguém te ajudar! Caracas, ela já foi contaminada! Isso, por isso que ela tá com essa capa aí! Ela vai virar uma banana zumbi do mal! Caracas, ele já contaminou aquela outra banana ali! Eu preciso dar um jeito de fugir pra mim não ficar igual ela! Você tá doido? Ai, eu vou cair! Passei! Nossa! Volta aqui! Eita, pega! Desviei! Consegui! Eu acho que dá... Dá fuga nele! Ele não vai me achar aqui embaixo! Eita, eu preciso dar um jeito de chamar alguém pra me ajudar com esse zumbi! Esse zumbi malvado! Caracas, não consegui subir! Agora eu subo! Ah, 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 ah! Tô aqui te esperando! Eita, ele tava aqui me esperando mesmo! Eita, eu vou fugir por aqui! Vou passar aqui! E vou cair nessa outra cama elástica! Ah, 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 ah! Não adianta ficar pulando em cama elástica! Eu sempre vou conseguir te alcançar! Eu quero comer cérebro! Ah, 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 ah! Eu sou a banana do mau zumbi! Caracas, tá cheio de mosca rodando o seu cérebro! Ah, 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 ah! Já era! Volta aqui! Caracas, que lugar é esse aqui, velho? Eu nunca tinha vindo nesse lugar! Ah, 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 ah! Você nunca veio nesse mapa! Esse aqui é o lugar onde você vai virar o zumbi banana! E vai fazer parte da grande invasão de zumbis no StumbleGuys! Caracas, alguém precisa impedir que esse vírus se alastre e contamine outras bananinhas no StumbleGuys! Ah, 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 ah! E quem vai poder me deter? Ninguém é forte o suficiente pra me deter! Porque quando eu virei um zumbi eu ganhei super força! Caracas, tem um jato de água! Tomara que acerte ele! Ai, sumiu o jato de água! Ai, ele tá ali ainda! Ai, uma vassourona! Ah, 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 ah! Você nunca jogou esse mapa mesmo? Claro que não! Eu nem sei o que é isso! Ah, então você vai ser eliminado! É claro, eu preciso dar um jeito de fugir dele! Sai, sai! Ai, 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 ai! Eu vou cair! Pronto, voltei! Nossa, eu não caí! Sumiu! Ha, 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 ha! A vassourona não me jogou pra fora! Caraca, se eu te acerto o soco você seria eliminado ali! Nossa, agora tem uns negócios aqui, velho! Ele tá, vai piscar e eu vou cair! Nossa, eu preciso fugir! Ha, 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 ha! Vai virar um zumbi! E depois que eu morder o seu cérebro, e você vai virar um zumbizão igual eu! Jamais eu vou virar um zumbi igual você! Eu vou fazer de tudo pra isso não acontecer! Caracas, nossa, consegui fugir! Eita piga, mano! Aquele zumbi tava muito atrás de mim, velho! Será que ele vai me alcançar? Eu vou ter que dar uma olhada pra trás! Nossa, cadê o banana zumbi? Ei, ei, ei! Volta aqui, cara! Que você tá correndo aí, desesperado? Quem tá falando comigo? Oi, quem é você? Eu sou um ninja banana! Eu sou um ninja banana e sei artes marciais mais poderoso do Stumbleguys! Caracas, ninja banana! Você é tipo um super-herói? Eu sou um ninja, ué! Fala pra mim o que tá acontecendo, por que você tá desesperado? Caracas, é porque eu tava lutando com um grande zumbi! Na verdade, eu tava fugindo dele, né? Tem um zumbi solto no Stumbleguys e ele tá querendo fazer uma invasão zumbi aqui! Como assim, mano? Um zumbi do Stumbleguys? Um zumbi? Mas é um zumbi diferente, é um zumbi bananinha! Mas eu nunca ouvi falar de um zumbi bananinha! Quem aí já ouviu falar? Alguém já viu alguma banana zumbi no Stumbleguys? Isso não existe! Existe, existe, bananinha! E você precisa me ajudar, acredita em mim! Eu tô muito desesperado, eu não sei nem pra quem eu falo mais! Como assim, cara? Isso daí não existe! Pessoal, esse cara tá ficando doido! Nunca existiu um zumbi bananinha! Ha ha ha! Eu acho que você consegue derrotar ele! Derrotar quem? Eu já falei, eu não sei, eu acho que nem existe isso! Puxa, como que eu vou falar pra você? Ele é tipo uma banana, só que é zumbi! Ele tá faltando um pedaço do cérebro que tá comido e tem um monte de mosca andando em cima dele! E também ele tá com a pele toda lascada e tá faltando um pedacinho! Caracas, mano! Eu nunca ouvi falar de um zumbi banana aqui na minha área! Mas se isso for verdade, eu vou derrotar ele! Me fala, cadê ele? É você? Que eu não sou um zumbi! É ele! Você tem que encontrar ele, ô bananinha samurai! Caracas, eu sou um ninja, não sou um samurai! Mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa! Eu sou um ninja muito poderoso! Eu com a minha katana vou derrotar esse zumbi! Eita, pega! Nossa, então você vai me ajudar, então, seu ninja! Claro que eu vou! Eu sou um ninja apelão! E eu sou um ninja das bananinhas! Vou acabar derrotando esse cara aí que você falou que é um zumbi e ele vai se dar mal na minha mão! Caracas, tomara que ele se dê muito mal mesmo! Eita, pega! Bora sair daqui! Bora logo! Me mostra o caminho! Eu tenho que saber o caminho! Por onde esse cara da bananinha foi que eu vou dar um... Basta nisso pra ele nunca mais contaminar e transformar ninguém em zumbi! Caracas, é isso mesmo que você precisa fazer! Impedir que ele continue com a invasão zumbi dele e transformando o pessoal! Então é por aqui que eu vou encontrar ele? Claro que sim! Claro que sim! Agora você acredita em mim? Acredita que tem um zumbi banana? Claro que acredito! E agora eu vou mostrar toda a minha habilidade pra derrotá-lo! Caracas, e você tem superpoderes? Tenho vários superpoderes escondidos que ele não vai conseguir e vai acabar se dando muito mal! Caracas, então me mostra! Me mostra os seus poderes! Eu não posso! Eu sou muito forte! Você não poderia ver eles agora! Eu vou deixar pra usar contra aquele zumbi! Caracas, então vai lá! Derrota ele por mim, por favor! Porque eu tô com muito medo! Depois que ele me atacou, eu achei que eu ia virar um zumbi bananinha! Caracas, você não pode ficar com medo não! Você também faz parte da gangue das bananas! Eu não faço parte não, tá doido! Eita, pega! Passei! Espera eu aí! Bora! Bora, bora! Vamos indo, então! É lá no final do mapa, a gente vai encontrar o caminho pra você encontrar aquela banana zumbi! Deixa comigo! Eita, pega! Aqui tá difícil! Eita, pega! Cai de novo! O negócio tá feio aqui, hein! O louco tá feio mesmo aqui, ó! Subimos! Pronto! Então bora! Eita, pega! Voltou te seguindo aqui, ó! Quem aí acha que o ninja vai ser o suficiente pra derrotar o zumbi? Então vai ser tipo uma guerra de ninja versus zumbi? Isso mesmo! E eu sou o espadachim e ninja mais apelão dos tabogás! E eu vou derrotar esse zumbi com as minhas próprias mãos! Eita, pega! Então derrote eles, por favor, bananinha zumbi! Vai dar tudo certo! Claro que vai! Você tá doido! E ele vai se dar muito, mas muito, 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 muito mal! Obrigado, bananinha! Vai lá e acaba com ele, por favor! Deixa comigo! Agora é hora de eu mostrar a minha habilidade! O super bananinha ninja vai derrotá-lo! Caracas, mano! Será que eu vou conseguir encontrar esse cara? Ele que vai ver o poder do cred ninja apelão! Achei ele! Toma! É você, seu zumbi! Volta aqui! Você vai sentir a fúria da minha espada! Oh! Quem é você? Ah, mais um banana pra me transformar em zumbi! Eu vou morder o seu cérebro! Fora! Cai fora, meu parceiro! Tá loucão? Tá loucão? Eu sou a bananinha mais apelona de todas! Olha o meu escudo! Hehe! Eu tenho um grande escudo! Como que você fez isso? Como que você colocou esse escudo aí na hora que eu ia te dar um soco? Porque eu tenho a habilidade de criar um escudo em volta de mim! Ah! Defendi de novo o seu golpe! Oh! Hehe! E eu vou te derrotar pra você nunca mais transformar ninguém em zumbi! Oh! Volta aqui então! Eu vou te acertar como você nunca viu! Então toma! Eita! Toma esse socão! Joguei ele longe! Oh! Mas eu voltei aqui! Usa o seu escudo aí pra você ver! Eu vou ficar tão rápido como zumbi que eu vou te acertar antes de você criar o seu escudo! Eita! Ah! Tô vendo! Você não conseguiu ser tão rápido assim não! Hehe! Ah! Mas um dia eu vou ser! E quando eu for tão rápido quanto você eu vou te derrotar! Não! Se eu te conseguir te derrotar primeiro e te prender num lugar onde você nunca mais vai poder sair! Ah! Não existe um lugar que eu não possa sair! Claro que existe! Eu conheço o labirinto do Pac-Man! E eu vou te prender lá no labirinto do Pac-Man! Caracas! O que foi isso que saiu da sua mão que você jogou? Esse foi o meu golpe de blocos! Toma! Caracas! Me acertou com esse bloco! Como que você fez isso? Ah! Agora eu tô de escudo! E eu te acerto o meu golpe de blocos e ativo o meu grande escudo! Caracas! Não é possível que você tenha todas essas habilidades, Bananinha Ninja! Ah! Não é porque você tem todas essas habilidades que vai ser tão fácil assim me derrotar! Eu sou muito mais forte que você! Isso sim, sua Banana Ninja! Tem certeza? Uiá! E eu com as minhas habilidades de escudo e atirando blocos eu vou te eliminar! Claro que vai! Vai sonhando! Isso sim! Ah! Vem aqui que eu vou te acertar! Ah! Eu que vou te acertar! Toma aí, ó, sua Banana! Você não é de nada! Tomou um socão! Ah, é? Toma aqui o meu escudo! Eita! Foi jogada pra trás! Eu vou te capturar ainda, sua Banana Malvada! Zumbi! Ah! Eu vou meter o pé daqui! Sai de perto de mim, ó! Você é muito lenta! Tô chegando em você! Então toma meu super soco! Ai! Nossa! Como que eu fui jogado pro alto! Como que você usou tudo isso de força! Mas você vai ver! Eu vou te derrotar, sua Bananinha! Claro que não! Hehe! Ah! Eu não só vou te derrotar, como vou te transformar em um zumbi Banana Ninja! Que vai fazer parte do meu exército pra nós invadirmos com uma invasão zumbi todo o estampo gás! Eu nunca vou fazer parte de uma coisa terrível igual essa! Vai tirando o seu cavalinho da chuva, sua Banana Malvada! Claro que não! Hehe! Vai tirando o cavalinho da chuva, você! Ah! Vou dar um jeito de te vencer! E aí você já era, sua Banana Ninja! Você nunca mais vai encher meu saco! E aí eu vou ter o meu exército! Caracas! Eu não vou deixar! Você vai ser preso na prisão do Pac-Man! Pra nunca mais sair! E vai sofrer com os fantasmas que estão lá! Ah! Eu nunca vou pra essa prisão! Tem certeza? Quero só ver! Você vai ver! Eu vou te jogar pra lá! Vamos ver então se você é forte mesmo, Banana Ninja! Então vamos ver então! Agora é a hora de eu derrotar você! Sua Banana Zumbi! Aqui ó! Hahaha! Não consegue me acertar soco quando eu ativo o meu grande escudo! Claro que não! Eita! Pega! Toma! Haha! Errou o seu ataque com blocos e tomou um soco! É! Mas eu tenho o meu escudão que vai me proteger! Então não tem problema! Mas quando eu te acertar, toma! Ataque de blocos! Caracas! Me acertou com ataque de blocos mesmo! É! Fique esperto! Senão você vai tomar ataque de blocos! Hehe! Caracas! Me acertou de novo esse ataque de blocos! Não é possível! Para de usar esse escudo aí ó! Vem no X1 normal! Eu não! Eu quero te derrotar! Então por isso eu vou usar todas as minhas técnicas! Quase que eu te acerto novamente! Hahaha! Você me acertar? Toma! Quase que eu te acerto o socão! Caracas! Muito bem, Banana Zumbi! Tá achando que é forte então! Então vem! Eita pega! Se eu acertar ela na hora certa o meu ataque de blocos, ela vai ser eliminada! Eita pega! Hahaha! Você foi acertado também! Pelo meu super poder de Banana Zumbi! O meu grande soco! Toma! Caracas! Não deu tempo de ativar o meu escudo! Essa vez eu consegui! Eu tomei um soco mesmo! Direto! Hahaha! Agora eu defendi! Caracas! Você usou o escudo bem na hora que eu iria te acertar! Mas isso... Nossa! Ai! Me acertou! Tchau! Haha! Te derrotei! Hahaha! Consegui recuperar! Me acertou esse golpe de blocos! Não acredito! Ah! Então venha! Toma mais um golpe de blocos! Errei o golpe de blocos! Peraí que eu vou te acertar e você vai ver! Sai fora! Sua Banana Zumbi malvada! Agora você não vai conseguir nada aqui! Claro que eu achei que eu ia se acertar! Você nunca vai me acertar! Toma! Ataque de blocos! De rumbi! Hehe! Eu preciso dar um jeito de derrotar essa Banana o mais rápido possível! Pronto! Coloquei o meu escudo! Defendi! Agora é hora! Toma! Hehe! Vai tomando, Banana Zumbi! Ai! Eu fui jogado pra fora! Ah! Derrotei ele! Caracas! Eu não acredito que eu fui derrotado! Ah! Não só foi derrotado como eu já te trouxe pra cá! Aqui vai ser a sua prisão! Por que é que não? Eu não quero ficar aqui! Por favor! Não me deixa aqui não, Banana Ninja! Já era! Você vai ficar aqui com os grandes fantasmas do mapa do Pac-Man! Pode ir lá! Você vai ficar preso nesse labirinto pra sempre! Pra nunca mais fazer o mal a ninguém! Não! Desculpa! Por favor! Não faço mais o mal! Por favor! Mas me tira daqui! Não! Você não merece! Você nunca mais vai transformar ninguém em zumbi! Caracas! Então eu vou ter que ficar aqui preso! Pra sempre! Pode pular lá embaixo! Vai! Senão eu que vou te jogar! Caracas! Tá bom! Eu vou ter que pular pra lá mesmo! Ah! Não acredito! Ah! Agora ele se deu mal! Ele vai ficar a vida em Twitter fugindo dos fantasmas no mapa do Pac-Man! Caracas! Eu tô preocupado com o Ninja Bananinha! Faz muito tempo que ele foi atrás do zumbi! Será que ele virou um zumbi? Voltei, meu amigo! Hehehe! Consegui derrotar aquele zumbi! Falei pra você que eu era o mais forte! Caracas! E você derrotou fácil ele? Foi nada! Foi muito difícil! O zumbi era muito poderoso! Mas agora ele nunca mais vai transformar ninguém em zumbi! E isso não vai acontecer a invasão dele! Obrigado, Ninja Bananinha! Você foi o melhor! É nóis! Conte sempre com o Ninja Bananinha! O mais apelão de todos! Ah! Acabei com ele! Hehehe! Eita! Muito bem! Tamo junto! E assim, o Ninja Bananinha salvou todo o Stumble Guys dos zumbis banana! Vocês ainda não apoiaram o Sniper Blocks no Stumble Guys? Pra apoiar é só colocar o SBX, que é o código de influenciador do Sniper Blocks, clicar em apoiar e pronto! Você já vai estar apoiando o Sniper Blocks! Se você gosta dele, coloque o código SBX no Stumble Guys e apoie! Se vocês gostaram desse vídeo, esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal! Tamo junto, é nóis! Valeu! Até a próxima! Fui!